Será que vocês podem me informar onde fica a sala das aranhas? Onde está o outro? Vem aqui, rei do crime. E o nome é Atrevido. Você tem mesmo que ser bem atrevido para desafiar a mim. Eu estou acabando com a sua família. A polícia tem o seu filho e eu tenho você, meu filho. Você é inútil e fraco. Você é fraco, William. Inútil. Dessa vez, a luta é minha. Pai, não. Pai, não. Agora você é meu. Não, você é meu. Eita, aguenta aí, Mob Dick. É hora de entregar você. Vazio. Não agora. Não podemos deixá-lo escapar. Segure firme, amigo. Agora nós vamos para baixo. A única coisa que vai para baixo é você. Será que ele é bom em aterrissagens a século? Indefeso como uma baleia encalhada. Receio que o rei do crime ainda vai ser o último a rir. Camaleão, como você adivinhou? Posso ver através dos disfarces. O verdadeiro rei do crime deve ter feito a troca lá na central do crime. Bom, pelo menos ele ainda tem um disquete que prova que o Peter Parker é inocente. Espere um pouco. Se pode ver através dos disfarces, quer dizer que pode ver através do meu. Não. Eu respeitei o seu direito de privacidade. Eu sou um grande adepto da Constituição e da lei. Essa corte considera Richard Fisk, Susan Choi e o criminoso conhecido como Camaleão, culpados. Essa corte está disposta a mostrar clemência, mas vocês têm que delatar seus cúmplices, se é que existem. Algum sacrifício tem que ser feito. Parker, tenho que pedir desculpas pelos problemas que você enfrentou. Eu não tinha percebido que o meu filho estava roubando segredos. É duro acreditar que eu tenho que engolir essa. Eu não posso mostrar que sei quem ele é. Mas cuidado, rei do crime. O Homem-Aranha. Sabia.